Qual o nome do senhor? É José de Arimaté Pereira da Silva Seu José, queria que o senhor ficasse à vontade para dizer o que isso representa hoje na sua vida, esse título Rapaz, ele, pra mim, esse título representa muita coisa, porque eu não tenho casa, né? E fiz essa casinha lá, graças a Deus, agora eu consegui o título da terra, né? Do meu lote, então, graças a Deus José Ribamar, Ribeiro do Nascimento Agora é seu Agora é meu Parabéns